Salve, salve, manos e minas, senhoras e senhores, boa noite pra nós. Eu sou o Leco e esse é o programa Black Sampa Informação. Chegando, chegando, falando sobre o que tá acontecendo, vários eventos, vários rolês. Esse final de semana, alguns eventos rolaram e essa semana tem alguns eventos pra rolar. Já tem eventos para a semana que vem e eventos até para o próximo ano, certo? Chegando, chegando, desculpe pelo horário, vocês que estavam no aguardo, porém, anteriormente estava rolando o programa Toca do Tatu, Reggae ao Vivo com a banda Vila Reggae, barato muito louco, os caras arregaçaram aqui no som, certo? Então vamos que vamos, não vamos perder tempo, porque tempo não se perde, só se ganha. Chegando, chegando, daquele jeito, vamos dar um som pra começar, um som que foi gravado ano passado, que eu tive a honra de colar lá em Curitiba, no estúdio Senna Underground, o primeiro som que vai pro ar se chama D1 em Underground. Trocadilho como se fosse D1 em um degrau. Presta atenção, se liga no som, olho no telão, pode soltar a produção. Não busco a credibilidade comprovada entre moralistas, sou poeta e minha poesia não se encaixa nos artigos de suas revistas, subversivo, história sul-americana não é encontrada nos livros. Livros, vivos, consegue compreender, ritmos e timbres que possa corresponder. Meu rap em português, mas não é para burguês, todo poder ao povo, lembra o povo é vocês. A falta de lucidez, o ódio, o desespero, tem que ensinar o pobre que é foda, perder direito. O avesso a tudo isso, não sei se cê entendeu, o rap é compromisso, a bota já defendeu, anota aí com os seus, rappers de direita, o bastão do sul judeu. Hoje é minha caneta, não enxergo os alunetas, não é por ego ou ibope, sou de revolução, eu convoco hip hop. Cada cabeça é um mundo, mas o mundo é um solo. Minha caneta é a voz de cada morador de rua, respeito e igualdade, eu não busco viver de glória, sou poeta. Rapero que não vende consciência, a presença da América Latina, minha Caribe. Sente, se quer saber como se vive, as regras são muito sempre, sobrevive o mais forte. Infelizmente, na terra somos passageiros, soldados do tempo, todos nós somos guerreros. Revolução, cantamos cada vez que abramos, temos que pelear, se nossa pátria mora em barro. O rap é minha paz, mas também é minha guerra, o rap é a capacidade, velocidade de letra. O rap é a cura, por ti pode ser a cura, o rap é a protesta, mas em forma de cultura. Rap, rap, é o que eu sou. Rap, rap, é o que eu te dou. Marchem, vou contar com vocês pra que marchem Em terra que os reis se corrompem Por dinheiro e poder não vivem, não dormem Marchem, vou contar com vocês pra que marchem Em terra que os reis se corrompem Por dinheiro e poder não vivem, não dormem Meu rap tá nos barracos, meu sangue não é burguês Meu mal deixo pros porcos, fascista que criam leis Limite que divide a linha do imaginário Poder do aquisitivo que compra o judiciário Tem merda de MCs fazendo som pros de direita Achando que tá doce e pá Dinheiro compra, hoje o rap vem cobrar, pá Que cava a cova desses pela pela rima Eu vim falar, tô sem amor Sangue do olho pra catar quem vacilou Vai pagar as besteira que falou Piada e prédio, autotunes, acha que é doutor Escuta aí, calculadora do sistema, manda pagar pouco Filho da puta, paga pau por um qualquer no bolso Posta frase machista, na foto pose de artista Bigode feio e acha que vai dar jornal O teu problema é moral Que argumento melhor que a verdade, Jão? Se ainda não batasse a morte dos meus irmãos e irmãs Irmãs e irmão, todo poder ao povo, resistência à opressão Que argumento melhor que a verdade, Jão? Se ainda não batasse a morte dos meus irmãos e irmãs Irmãs e irmão, todo poder ao povo, resistência à opressão Essência à rua, é o preto e o branco unido A voz que eu gravo é grave pra quebrar, gradito os bico Assistar o porco, não passa, bancar na seita Receita pra colar, só com postura Se for vir, logo respeita Que todo mundo é igual Menos, filhantra é pouca, se der, basta o sinal Na cara dos caras, que pagam de revolução Bancados, privado, crap, um certivo em reclamar da opressão Dedo que aponta, o preço é caro Não vejo parcela, é cobrado a vista, compara que a treca eu disparo Quaro, ponto até 10, então está me venso Emícies em fantoche, lado do right, o sul está tenso Minha quebrada defendo, até o político ser honesto Ou pra explicar melhor, não calma em seu povo pobre Viver de resto, do lixo do prefeito, promessa do presidente Vem já não confiar nessa praga, essa palavra não é promissão L-C-O-R-A-P-C-N-S-P-G-R-U-P-B Na conexão Colombo-C-W-B Realidade nua e crua, inspiração nos bons tempos Esse é o hip hop, se liga no movimento Ouça o que dizemos, facilmente irá entender Que o que fazemos não é só fazer por fazer Habilidade na escrita, demonstrando sabedoria Pra quem desacredita, rap é a voz da periferia O Didi fazendo scratch, o MC criando a rima O B-Boy na dança, o grafiteiro na obra-prima Baseado no dia-a-dia, um filme da vida real Onde os quatro elementos se tornam a tour principal Mas nem sempre, é um roteiro com um feliz final Tem muita mente inteligente, fazendo som comercial E de repente, virando atração global Se tornando inconveniente, sem ideia e sem moral Alguns querem estar no topo, sem ser de um e um degrau Prefiro estar com os pés no chão, caminhando no underground É isso família, estamos de volta Esse foi o primeiro clipe da noite D1 em underground Clipe gravado lá em Curitiba No estúdio Sena Underground Com os manos, certo? Chegando, chegando, passando mais informação Semana passada, teve um mano que estava assistindo Um programa aqui O mano, deixa eu só verificar aqui A cidade atual dele O mano era de São Bernardo, certo? Ele participava de um antigo grupo Chamado Identidade das Ruas Onde fez vários shows pela região Com 509E Provérbio 13 Show com X Em 2002, o mano foi para Rondônia Lá onde o mano está hoje Na semana passada Ele estava assistindo aqui o programa, certo? Na semana passada, o mano estava assistindo Veio para Rondônia Ficou 5 anos ausente dos palcos Em 2007 Retornou com um grupo da região Chamado FAC Família Atitude Central No qual ele permaneceu até 2010 E depois disso Segue carreira solo até os dias atuais Primeiro trampo fonográfico do mano É o trampo Que saiu agora Que vai para o ar, certo? É o som Só o momento que está carregando as informações É o som do mano André O Silêncio das Lágrimas Participação Juca E MC Oluxi Produção DJ Rafa Santoro Presta atenção Se liga no telão Só mais um momento Que logo, logo vai soltar a produção, certo? O mano, como eu falei, lá de Rondônia Vários manos de vários cantos da cidade Estão assistindo Da cidade não Vários cantos do país Para você ter uma ideia O mano de Rondônia Manos do RJ Já passaram o som aqui recentemente Há duas, três semanas atrás Tem mó galera acompanhando os programas, certo? E agora, como eu falei Vou falar novamente O som que vai para o ar O som do mano que está lá em Rondônia Estava assistindo semana passada Trocamos umas ideias Ele mandou o link para mim É o mano André O Silêncio das Lágrimas Participação Juca M.C. O Lux Produção DJ Rafa Santoro Presta atenção Olho no telão Pode soltar a produção Lágrimas caem no olhar de quem viveu Mais recordações Lembranças de quem já morreu De quem já morreu Quantos abraços foram sentenciados Sem sequer um adeus Simplesmente enterrados Uma peça a menos Um retrato sobre a estante Sem risos constantes O silêncio em instantes Quantos litros de sangue Se obter a paz Corta as almas ceifadas Por motivos banais Treta todo dia Que ríamos entre nós Por um sol brilhante E não perderemos a nossa voz Nessa louca caminhada Me torno mais agressivo Hoje com ausência Da inocência de menino Filmando constantemente As fitas As tretas A cada situação Nasce ali Uma letra Uma confusão Na cabeça Cé é louco Que porra é essa Olhares ao céu Outras horas E linha reta Tiros de metrão Que pena a luz do dia Um tiro na barriga Na fita de um pivão No portão da estante Na escola Outro irmão Perdeu a vida Porque eu não sei Que erra são sentidas No silêncio das rosas Nas lágrimas de dor Ó meu senhor Mais amor Por favor Famílias destruídas Saudos negativos Coisas raras são Os pontos positivos Conformismo é mato Mato semelhante Quanto não há sonhos São ignorantes A esperança Pede força No olhar colorido A ausência do pai Da mãe Um coração ferido Entregue a mercê Aqui Deus dará Tanta porrada Que montem forças Pra lutar O governo Afraude Triste Estatística Crucifica no cotidiano Sem perspectiva Intolerância O desrespeito O sistema falido A decadência Do olhar triste Aí irmão Eu te digo Lágrimas Cai no olhar De quem viveu Mais recordações Lembranças De quem já morreu Famílias destruídas Fim de semana Fim de semana Fim de semana Fim de semana Das forças Pra viver Entre pares e impares No jogo Sem vencedor Bem me quer Mal me quer No fim É só dor Sem escola Moradia Emprego Não existe A realidade É construída Por aqui Em filme Triste A revolta Semelhante Para muitos É questionado Só olho No próprio Obrigo Coxinhas Mascarado Deus Faço Os que matam E se dizem Aliados Confia Em quem É onde Tudo anda Errado Segurança Só de Deus Os anjos Armados Na fé Brindado Em orações Não abalados O mundo Cruel Existe Não é Vitimismo Crimes Ocorridos Governantes Assassinos Batalhas Pro território Nos espaços urbanos Nas zonas rurais Sangue Cotidiando Sentimos fome De comida Amor Afeto Sem motivos Para sorrir No olhar Sobre o teto Da revolta Que nasce Bem antes Dos dessa Sentimento ruim Do sangue Sobre os pés Para a luz Das fitas Dos manos Que aqui Já perdi O vencedor O ósseo Tem quatro Graças a Deus Sobrevivi O que vi Ficou Gravado Na mente Quantos natais Se tornaram Sexta-feira Treze Do luto Eterno Do sorriso Aposentado Val Cesseu Chapóia Eduardo Canto Minha luta Zelo Pela colheita Que as mil Fitas Não seja Apenas De tristeza Láguem Mas caem No olhar De quem viveu Fazer Corações Lembranças De quem Já morreu De quem viveu De quem viveu Corações De quem viveu Corações Legenda Adriana Zanotto 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 Fé Legenda Adriana Zanotto 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 E assim... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto